Oi gente, bom dia! Começando mais um vlog aqui pra vocês hoje. E eu preciso tomar um café agora bem reforçado, já tomei um banho, passei um reboco aqui na cara pra dar uma desfaçadinha. Dia das mães está chegando e antes de mais nada, eu quero desejar a você um feliz dia das mães. Se você é mamãe, se você é filhinha, não importa, porque existe mãe de barriga, existe mãe de vida, mãe de sempre, mãe escolhida. Os tipos mudam, mas o amor aqui ó, não muda não, continua sempre o mesmo, tá? Então assim, nessa quarentena talvez seja um pouco difícil da gente conseguir se comunicar, da gente conseguir estar um pouco perto desse ano, tá? Mas não deixa esse amor se esfriar não, faz uma ligação de vídeo, manda uma mensagem, e é isso gente, a gente vai dando um jeito, né? Ó, então eu vou começar o dia aqui hoje, o meu príncipe hoje vem aqui, eu vou aproveitar um pouquinho do dia com ele, brincar com os brinquedos novos, e eu vou tentar compartilhar com vocês algumas coisas, tá? Um beijo, espero que vocês gostem do vídeo de hoje e bora lá! A gente precisa ir ali buscar o Miguel hoje, é por extrema necessidade, tá? Que ele tá vindo mesmo, enquanto a mãe dele resolve algumas coisas, então é mais fácil ele ficar protegido aqui do que precisar ir pra rua com ela. Então assim, eu vim mostrar pra vocês gente, essa bolsa que eu achava a coisa mais linda, olha só, parece da entrega do iFood. É uma mochilinha, é, dessa marca aqui da Rep, sei lá, e vou mostrar pra vocês aqui como que eu coloco o lanchinho dele, né? Pra esse percurso entre ida e vinda não atrasar o almoço dele e tudo mais, eu prefiro sempre levar um lanchinho pra ele ficar mais confortável. Então aqui eu só separei um suquinho de manga natural, daquele que eu faço, que eu mostrei pra vocês da outra vez. Aí aqui nessa partezinha daqui, ó, eu coloco sempre um lanchinho a mais. Aí tem uma bananinha aqui, tem uns biscoitinhos e aqui tem um pote de uva que eu já lavo, já deixo tudo já separadinho pra ele poder comer. A minha intenção mesmo vim de mostrar é que eu acho tão fofa essa bolsinha, por ela ser térmica assim. Ainda tem essas partezinhas laterais e a mochilinha, gente, que eu acho que é a coisa mais linda. Aí eu sempre separo aqui pra colocar nessa bolsinha pra ele. E aqui tá a mascarazinha também, pra colocar quando ele estiver vindo. Olha, eu deixei já lavadinho aqui no plastiquinho, pra assim que a gente pegar ele eu já colocar a mascarazinha nele. Olha só como é fofa! Tô apaixonada! Agora deixa eu correr lá pra eu poder resolver isso. Eu quero mostrar também alguns detalhes aqui da casa pra vocês, de como que ficou aquelas comprinhas que nós fizemos. Eu organizei aqui, vou mostrar pra vocês como que eu coloquei aqui na casa. Vou dar um pouquinho de atenção a ele, então provavelmente esse vídeo hoje não vai ser tão longo. Então vou dar um pouquinho de atenção a ele, brincar um pouquinho com os brinquedos novos. E quando der eu volto aqui pra vocês, tá bom? Aí deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui eu coloquei a luvinha, tá vendo? Naquele cantinho que eu já tinha feito, que eu tinha mostrado pra vocês aqui. Eu deixei a luvinha pendurada aqui. Eu só dei um erro de eu não ter comprado duas, porque quando pega a gente pega com as duas mãos, né? E eu prefiro do que o pano de prato. Mas aí dei mole, tudo bem. Aí eu deixei ela penduradinha aqui. Aí aqui na lavanderia eu coloquei o puxa-saco, tá vendo? Como ele ficou tão bonitinho aqui, o gordinho. Eu acho que é um canguru, não sei. Não identifiquei ainda. Aí eu coloquei aqui nesse cantinho. Aqui tá o suporte com as três vasilhinhas que eu coloco. Sabão em pó de lavar banheiro, pano de chão, porque o sabão em pó de roupa ele fica aqui em cima. Esse aqui ainda tá vazio. Aqui fica a esponja, tá a escova de lavar a roupa e tudo mais. Isso aqui vai ser modificado com o tempo. Mas até que eu compre tudo, a lavanderia vai permanecer assim mesmo. Aí aqui nesse armário fica os meus tapués. Vasilhas, sei lá. Aí aqui eu coloquei os maiores, aqui os médios, aqui os retangulares, aqui os menorzinhos. Ali atrás estão os redondos que eu preferi até me desfazê-los dele, né? Porque ocupa muito espaço. Mas acabou que deu certinho ali atrás, então pode ser que me sirva de alguma coisa. E aqui tá o de queijo e presunto, que como eu não comprei o queijo e presunto novamente, e o outro eu tenho que fatiar, então eu deixei aqui por enquanto. Aí nessa partezinha aqui de trás, tá a minha vasilha da marmita, de quando eu levo minha comida pro trabalho, pra algum lugar. E ali tá o do Miguel de quando eu faço a comidinha dele, alguma coisa eu gosto de botar ali pra ele comer. Aí ficou bem escondidinho e ficou bem arrumadinho assim, ó. Aí já ali na parte de cima tá um pouquinho da bagunça mesmo, porque o copo perdidor ali tá a jarra de suco, aqui tá o secador de alface e o escorredorzinho, os dois meninos escorredores. Ali em cima ainda tá meio bagunçadinho, mas aqui embaixo tá organizado. E nessa partezinha aqui eu coloco as tampas por etapa, que aí eu sei onde tá cada uma delas pra eu poder... Eita! Pra eu poder achar. Eu gosto geralmente de colocar aqui um organizador aqui, colocar todas as tampas empilhadas, mas eu ainda não fiz isso. Tem muita coisa ainda pra organizar, então vai ficar assim por enquanto. E olha só, aqui na cozinha eu mostrei no vídeo anterior, que eu falei que eu ia colocar esse paninho aqui embaixo pra escorregar, olha, e não estragar, tá vendo? Então deu super certo. Eu pretendia colocar um circulozinho aqui embaixo pra ficar mais bonitinho, só que aqui tem uns dois peizinhos, tanto atrás quanto na frente, então não deu, ficou muito mais alto. Aí eu tive que fazer esse rolinho e colocar aqui, mas depois eu vou forrar um paninho aqui pra não ficar entornando óleo, nem nada, e não vai nem aparecer, ó. Mas não tá arranhando móvel, ó, super tranquilo, eu só puxo aqui e boto pra dentro de novo. Então assim, o improviso deu certo. Olha, gente, aquelas toquinhas que eu falei pra vocês, eu comprei justamente pra isso. Olha só como prende certinho aqui no prato, tá vendo? Ó. Ó, tá vendo? Vamos supor que tem alguma coisa aqui, você tá cozinhando, precisa guardar, ou até mesmo na geladeira. Aí você vai, ó, coloca aqui. Olha só, fica apertadinho. Aqui também, nessa vasilhinha também, então como são três medidas, essa aqui prendeu super bem, ó, aqui tem até um peixe aqui cortado, ó. Ó, super tranquilo. E essa aqui foi a opção da panela que eu dei pra vocês, ó. Eu coloquei aqui sobre a tampa da panela. Gente, fica horrível? Fica. Fica a brega? Fica. Mas a higiene tá em primeiro lugar. Então, ó, coloquei aqui, tá vendo? Retiro super fácil por causa desse buraquinho aqui, gente. Eu já perdi alimento, tá? É por causa de mosca que entrou aqui. Então, assim, é preferível você sempre tentar tampar esse buraquinho de alguma forma. E com a panela fria, você fazendo esse procedimento aqui, eu acho que protege mais do que um pano de prato. Porque o pano de prato a mosca pode passar, né, por outros lugares. E esse daqui não. Esse aqui prende aqui certinho. Então, eu achei que foi útil, né? Três reais. Eu acho que foi três reais, né, que eu falei pra vocês. Nesse treiozinho aqui, eu acho que vale super a pena. Aí, de repente, tem outras estampas. Lá só tinha essa aqui. Mas se você pesquisar, deve existir outras estampas aí, se você preferir. De repente, um todo transparente, vai ficar show, tá bom? Aqui no baú do Miguel, nós limpamos todas as caixas, esterilizamos tudo, passamos álcool. Tem até algumas caixinhas que sem querer saiu até a marcazinha da caixa, sabe? Esse daqui, como tem plástico, ele não saiu, não. Aí, nós optamos por não abrir. Colocamos tudo aqui dentro pra fazer a surpresa pra ele assim que ele vier. E ficou os joguinhos aqui, ó, nesse valzinho. Eu pretendo encher mais pra ele, sabe? Ver o sorriso dele, gente, é a coisa mais linda, hein? Aí, esse baú, ele é super fácil de manusear. Sabe? Ele é bem levinho. Então, ele mesmo acaba tirando as coisas daqui que ele sabe que tem que tirar. O controle também já tem um cuidado. E ele acaba abrindo aqui e pegando os próprios brinquedos. Aí, fica super tranquilo. Aproveitando aqui ainda sobre o quarto, já que eu tô aqui no meu quarto, eu vou mostrar pra vocês. Vocês me perguntam muito sobre esse criado mudo aqui. Tanto esse, que é o lado do meu esposo, quanto o meu, que tá do outro lado, são os mesmos modelos, tá? Eu comprei em uma loja em Maria Paula. Vocês que são do Rio, não sei se vocês conhecem. E eu comprei nessa loja em Maria Paula, uma loja física. Não sei se eles têm site, tá? Aí, o valor era R$170 cada um. E eu paguei R$150 em cada um, porque eu comprei dois e a menina acabou me dando desconto e tudo mais. Então, ele é assim, ele é bem espaçoso, né? Tem essa parte aqui, essa parte aqui abertinha, aqui tem a gavetinha, que ela corre super bem, super tranquilo. Falta colocar ainda um abajur ali, alguns acessórios, isso tudo a gente vai mudando. Mas, vocês têm sempre essa dúvida. Eu vou ver se eu consigo botar o telefone dela aqui embaixo pra vocês que são do Rio que verem ligar, tá bom? Eles fazem entrega. E é isso, gente. Ó. E ele é grandinho, tá? O modelo dele é bem grandinho. Vou ver se eu coloco as dimensões aqui pra vocês aqui na tela. Ó, esse aqui é o meu lado, tá vendo? O mesmo modelinho. Super espaçoso. Eu achei ele lindo. Vocês que gostaram aí, ó, tô só mostrando o modelinho mesmo, tá vendo? E aproveitando que eu tô aqui no quarto, vou mostrar também como ficou o organizador. Ó. Eu comprei esse organizador de R$9,90 que eu mostrei pra vocês pra colocar aqui minhas bijuterias, minhas joias, meus ouros. Ficou muito arrumadinho, não, mas deu pra pelo menos separar algumas coisas, tá vendo? Aqui eu coloquei os cordões, as pulseiras, uns brincos aqui. Então, assim, dá pra quebrar o galho por enquanto. Até que eu compro a penteadeira. E se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário aqui pra mim, tá bom? Tchau. 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 Ah, eu não sabia Aí gira com esse daqui, né? Sim Esse é a chave? Aqui, ó, tem que botar aqui E esse encaixa aqui Vai Muito bem Ai Muita pra mim, mãe Gente, cheguei o fim de tarde aqui É só um... deixa eu ver aqui Olha, são seis horas da tarde Cinco e Cinquenta e sete Vai dar seis horas da tarde Acabamos de entregar o Miguel, graças a Deus, deu tudo bem Deu pra curtir bastante Devido a essa quarentena, a gente quase não tava pegando ele E hoje deu pra matar um pouco da saudade, tá bom? Eu resolvi fazer um petisco pra mais tarde Com algumas coisas que eu tenho em casa aqui Sabe, bem simples Então se você que gosta de tomar uns goró Um vinhozinho, um refrigerante Seja o que for E comer um petiscozinho Um negocinho salgado Vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer algo Com o que eu já tenho em casa Que vai ficar bem gostoso, tá? E outra dica também, gente Nesse período aí de quarentena Que a gente precisa tomar bastante vitamina Comer bastante coisa saudável Principalmente beber muita, 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 muita água Eu indico a vocês a fazer isso aqui, ó Que eu sempre faço E é o que sempre deu certo comigo, tá? É você deixar uma garrafa d'água reservada pra você na sua geladeira Porque se eu deixar pra beber água Deixa eu trocar meu braço Ai Se eu deixar pra beber água No copo Eu não sinto sede nenhuma É impressionante Então assim Desde sempre que eu comecei a fazer essa questão De postar água na garrafa Essa garrafa aqui já é a quarta garrafa Essa daqui é a quarta garrafa que eu bebo hoje, ó Tá vendo? É a quarta garrafa já que eu bebo hoje Já bebi três delas E essa daqui já é a quarta Já que já tá nessa quantidade aqui que eu já bebi Então assim Isso ajuda muito, gente Se cuida Se cuida realmente Porque o negócio tá sério, tá? E falar em se cuidar Eu também aprendi a fazer vários tipos de máscara sem costura E se você quiser fazer aí pra você Já que máscara virou um acessório Você me fala que eu faço um vídeo aqui Somente sobre isso Fazendo essa questão das máscaras pra vocês, tá bom? Ensinando algumas técnicas aí Algumas máscaras diferentes Gente, agora eu vou arrumar aqui Vou tomar outro banho Vou tirar a maquiagem Passar um demacrante E arrumar todo o quarto aqui da bagunça dele Pra preparar o lanchinho, tá bom? Gente, deixa eu compartilhar aqui com vocês Chegou a hora de fazer aquele lanchinho da noite Então aqui eu tenho Queijo já trituradinho Linguiça calabresa Linguiçinha fina apimentada Aqui tem umas cebolas já raladinha E aqui tem umas carninhas de hambúrguer picada Que eu vou fazer petiscos, tá? Aí aqui eu já coloquei Ovo de codorna já pra Cozinhar Daqui a pouco eu vou descascar eles Quando ficar pronto E agora eu vou fritar uma batatinha E aqui no improviso da mesa Vai assim mesmo Aí vocês sempre me perguntam Se eu sempre pico assim Só pra mostrar pra vocês Na hora de gravar Não, gente Eu já guardo Toda vez que eu chego no mercado Eu guardo as compras Eu lavo tudo Corto, pico e congelo Quando eu quero usar É só eu tirar o potinho dali E eu fritar Mais nada Simples assim O queijo é a mesma coisa O potinho de queijo Já tá pouco Eu já mostrei pra vocês Num vídeo como que eu faço Eu trituro tudo E congelo também A cebola foi cortada agora Que não tem jeito A carne também eu friquei agora Mas essas coisas assim Que dão mais trabalho Já fica tudo pronto Carne, frango Já deixo tudo picadinho Gente, esse foi o resultado Aqui tem batatinha frita Com queijo e orégano Aqui tem um potinho de ketchup Aqui tem linguiça calabresa Linguiça fina Carninha acebolada E ovinho de codorna Com molinho rosê E aqui tem a maionese Então esse foi o nosso petisco da noite Eu acho que tá maravilhoso Então eu vou curtir a noite aqui com o maridão Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Vou dar um tchauzinho pra vocês Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho